Mudei meus caminhos Se a mulher que eu amo aqui não está Se alguém que a conheça estiver me ouvindo Diga para ela que eu estou sofrendo Mas para os seus braços não vou mais voltar Se alguém que a conheça estiver me ouvindo Diga para ela que eu estou sofrendo Mas para os seus braços não vou mais voltar Fazem sete noites que eu não tenho sono Quem me conhecia não conhece mais Se eu fosse um homem um pouco mais fraco Com toda certeza voltaria atrás Iria correndo pedir para ela Voltar com os meus braços para o nosso lar Se alguém que a conheça estiver me ouvindo Diga para ela que eu estou sofrendo Mas para os seus braços não vou mais voltar Se alguém que a conheça estiver me ouvindo Diga para ela que eu estou sofrendo Mas para os seus braços não vou mais voltar